Olha, eu vou colocar o próximo áudio Eu vou ali, tirar a água do joelho E vou deixar o caboclo falando aqui Que são 3 minutos, então é o tempo que eu vou lá Faço xixi e volto Então segura aí, Bruno Bora lá, Bruno, manda ver aí, Bruno Fala, tio Chico, tudo jóia, meu amigo? Valeu, Bruno Para o senhor e o pessoal aí do chat Tio Chico, quero colocar uma dúvida E o senhor, como meu conselheiro aí no motociclismo O senhor vai ter que dar aquela iluminada Tio Chico, vou colocar as cartas na mesa Antes de te falar a proposta Tio Chico, eu tenho 19 anos Eu estudo de domingo a... Domingo não, de segunda a sábado Eu não bebo, eu não fumbo Eu não transo e eu não uso drogas O único prazer que eu tenho nessa minha vida É andar de duas rotas Eu amo andar de moto Eu gosto de pegar minha moto Domingo é o dia de eu acordar cedinho Fazer um exercício de tarde Lavar minha moto Depois, a noite Eu dou um belo rolê de moto E eu agora, eu uso só a motinha do meu pai A motinha do meu pai que eu uso Como ele usa bem pouco Ele é caminhoneiro Ele é quase que minha Quase que minha Mas eu quero uma moto pra mim É uma motinha bem fraquinha Uma 125 E eu queria uma motinha bem legal pra mim Uma motinha só pra final de semana Tio Chico Uso exclusivo pra final de semana No máximo, pra mim Eu vou só usar ela pra ir na academia Em dia a dia Só que é tipo É dois minutos da minha casa É só pra mim ir e voltar mesmo Dois minutos Praticamente não conta E... Eu tava olhando as opções Mas nenhuma me atende Nenhuma moto me atende Tio Chico Nenhuma das motos me atende A Versys Não, pra mim a cidade é horrível Porque tudo aqui é tudo muito perto O trânsito é muito curto Não tem rodovia Então a moto vai esquentar muito Vai ficar pedindo muita marcha Então vai parecer um pouco chato A Ninja 400 Que eu já tinha falado com o senhor É uma moto muito pequena MT-03 é muito pequena CB-500F Ela é muito... É uma moto potente também Ela é uma moto que não encaixa tão bem assim em mim E eu dei todas as opções E nenhuma me atendeu XRE Eu não vou dar 32 mil reais Nem com nenhuma XRE Nem a pau Que a dona Honda vai pegar No meu dinheiro solado Numa XRE Com aquele painel que me deixa Eu já fico com nojo Só aquele painel já me deixa enjoado E uma moto que eu me apaixonei Foi a G310 Só que eu ganho meus dois milzinhos Meus humildes dois milzinhos Reais por mês Moro com a minha mãe Meus gastos são poucos Não pago aluguel Ajudo em casa Faço compras Água Luz Internet Mas sobra bastante dinheiro Eu consigo passar bem Como é só eu e minha mãe Os gastos são bem poucos E como eu te falei Tio Chico Não bebo Não fumo Não transo Não uso droga Não tenho gasto nenhum A única coisa que eu faço Da minha vida É trabalhar E estudar O que você acha Tio Chico Uma G310 Apenas para uso De finais de semana Para dar aquela divertida Você acha que eu vou ter problemas Com a moto Você acha que eu vou Que eu vou conseguir Usar ela para me divertir No final de semana O que você acha Lembrando que eu não tenho Nenhuma BMW Que é autorizada Na minha cidade Interior De Governador Valadares A mais próxima Fica em Vitória Eu não sei como é que funciona Se eu consigo mandar Uma moto para lá Ou eles conseguem pegar De guincho Eu não sei Mas o senhor Conseguiria me dar uma luz E aí Tio Chico Obrigado meu amigo Rapaz Olha Você não Bom Você não Você é jovem Um dia você vai conseguir Fazer tudo O que você disse Que não faz A primeira coisa Que eu tenho a lhe dizer Você é jovem Um dia você vai conseguir Fazer tudo Mas também Se você não quiser Está tudo certo também Porque o objetivo da vida Para muitas pessoas Não é esse Cada um tem seus objetivos De vida Se nada te resolve Em relação a uma moto Compre um carro Você vai ver Que sua vida pode mudar Ou então Vai de ônibus Now the world Don't move To the beat of just one drone What time you rise for you May not Fum from Fum Fufu-Mentor, é que é Fufu-Mentor 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 Fufu-Mentor